Todos os alvos são a trail stop, de olho no saldo, enquanto tiver batida de compra, você vai ficar comprado, empurrando, vai salvando aqui a cada cifrão, a cada gatilho, se ele virar tem que pular fora, os alvos são a trail stop, vamos ver se vai, tem topo duplo, tem espaço pra subir, tem alvo até o 500, pode não ir, pra ir tem 12 mil contratos, tem que empurrar 13, 14, 15, 20 pra poder subir, se zerar os 12 vai voltar, vai voltar pro 65, e aí sempre a gente fica de olho na zerada, comprado no dólar, dólar passando dos 80 pontos hoje, comprado no dólar, vendido no índice, estão segurando, estão absorvendo, é Dow Jones, se absorver os 67 vai subir, olha o marco de pressão batendo 60%, olha o marco de pressão plus batendo 70%, vamos ver se continua a venda, 70 mil contratos, boa, se vier 80 vai cair mais, dólar tem 12 mil de compra, começaram a zerar um pouquinho o dólar, o dólar pra subir tem que colocar 13, 14, 15 de compra, índice pra cair mais tem 71, tem que colocar 75, 80, 90 pra baixo, pro fundo, pro 900, mas começou a parar, toda parada do preço é uma absorção, toda parada do preço é uma absorção, estão passando técnica de fluxo só pelo gráfico, pelo gráfico você vê a absorção, ensinando esse aqui pra vocês ao vivo na Stop Cool, tu vem pro game.